Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Livro de Céu, capítulo 3, trecho 73, 21 de maio de 1900. O estado mais sublime é desfazer o nosso querer no querer de Deus e viver da sua vontade. Esta manhã, meu adorável Jesus, não vinha. Depois de muito esperar, veio e me acariciou e me disse, Minha filha, sabes qual é a minha mira sobre ti? O estado que quero de ti? E, parando um pouco, acrescentou. O olhar que tenho sobre ti não é de coisas prodigiosas e de tantas outras coisas que poderia obrar em ti para mostrar minha obra, senão que minha mira é te absorver em minha vontade e te fazer uma só coisa com ela e fazer de ti o exemplar perfeito de uniformidade, de teu querer com o meu. Este é o estado mais sublime, é o prodígio maior, é o milagre dos milagres, o que de você quero fazer. Minha filha, para chegar perfeitamente a fazer o nosso querer, a alma deve tornar-se invisível, deve imitar-me a mim, que enquanto encho o mundo com tê-lo absorvido em mim, e como não ficar absorvido nele, tomo-me invisível e de nenhum modo me deixo ver. Isso significa que não há nenhuma matéria em mim, senão que tudo é puríssimo espírito. E se em minha humanidade assumida tomei a matéria, foi para assemelhar-me em tudo ao homem e dar-lhe um exemplar perfeitíssimo de como espiritualizar esta mesma matéria. Então, a alma deve espiritualizar tudo e chegar a tornar-se invisível para poder fazer facilmente a sua vontade com a minha vontade. Porque invisível pode ser absorvido em outro objeto. De dois objetos com os quais se quer formar um só, é necessário que um perca a própria forma, de outra maneira jamais se chegaria a formar um só ser. Que sorte seria a sua, se destruindo a si mesma até se tornar invisível, pudesse receber uma forma toda divina. E mais, tu com ficar absorvido em mim e eu em ti, formando um só ser, virias a reter em ti a fonte divina. E como minha vontade contém todo o bem que pode existir, virias a reter todos os bens, todos os dons, todas as graças. E não teria que procurar em outro lugar, senão em você mesma. E se as virtudes não têm confins, estando em minha vontade, segundo a criatura possa chegar, encontrará seu termo, porque minha vontade faz chegar a adquirir as virtudes mais heróicas e mais sublimes que a criatura por si só não pode superar. É tanta autora da perfeição da alma, desfeita em meu querer, que chega a agir como Deus. E isto não é de admirar, porque como não vive mais sua vontade nela, senão a vontade do próprio Deus, cessa todo o assombro se vivendo com esta vontade, possui a potência, a sabedoria, a santidade, e todas as outras virtudes que o próprio Deus contém. Basta te dizer, para fazer que você se apaixone e coopere o quanto puder por sua parte para chegar a tanto que a alma que chega a viver só de meu querer é rainha de todas as rainhas e seu trono é tão alto que chega até o trono do Eterno e entra nos segredos da Augustíssima Trindade e participa no amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, como todos os anjos e santos a honram, os homens a admiram e os demônios a temem, descobrindo nela o ser divino. Ah, Senhor, quando é que me vais fazer chegar a isto? Porque não posso fazer nada por mim? Agora, quem pode dizer o que o Senhor infundia em mim com luz intelectual sobre esta uniformidade de querer? Vox, é tanta altura dos conceitos que minha língua não bem treinada não tem palavra para expressá-los. Apenas pude dizer isto pouco, se bem disparatando, do que o Senhor com luz vivíssima me fez compreender. Esse texto, ele é muito rico, né? É uma pedra preciosa. É ouro puríssimo. Ela diz aqui, né? Não posso fazer nada por mim. Esse texto, o Senhor fala, né? Do abandono da alma no querer. De Deus, né? Entregando a vontade humana no querer divino. É a alma desejar ser esse nada. Desejar ser nada. Para que Deus possa realizar o querer dele na nossa vida, né? quando a gente tem a nossa vontade, o nosso querer. Vai colocando isso como se fosse formando um muro, um impedimento. Para que eu possa se ver ali o querer divino. Então vai colocando aquele, vai construindo os muros, vai colocando tijolo por tijolo, cada vontade humana, cada, né? Sonhos, desejos humanos. E vai tirando de Deus essa visão de Deus. Né? E nesse texto, o Senhor fala que a gente tem que ser um nada. Ser um nada. Achei muito bonito aqui no trecho 3 que diz, né? O olhar que tenho sobre ti não é de coisas prodigiosas e de tantas outras coisas que poderia obrar em ti para mostrar minha obra. Senão que minha mira é te absorver em minha vontade de fazer uma só coisa com ela. de fazer de ti um exemplar perfeito de uniformidade do teu querer com o meu. Este é o estado mais sublime, é o prodígio maior, é o milagre dos milagres, o que de você quero fazer. É uma dimensão muito grande esse trechinho aqui, né? E às vezes a gente tem aquela ilusão, né? Que a gente é preferido, que a gente tem privilégios por seguir a Deus, por cumprir com os mandamentos, por ter os sacramentos. Isso é um privilégio, mas isso é um abandonar-se. A gente não vai receber por isso, achando que isso é um merecimento para as coisas. Que Deus realiza coisas grandiosas e com isso a gente pode ter a tendência de deixar o nosso ego inflar, inflar, explodir. E aí a gente ter semelhança nossa mesma, o outro olhar para nós e nos ver. E vai começar a falar, mas é assim, é sábado, Jesus. mas quando é mas quando a alma está nesse nada e deixa ele se entregue nas mãos de Deus e deixa Deus ir montando e passa a querer em vez de construir aquele muro, vai tirando os obstáculos que impedem de ter aquele olhar extenso sobre o querer de Deus e deixar essa luz de Deus irradiar em nós. E o outro vai ver, não vai nos ver. Não vai olhar para nós e ver que aquilo é obra nossa, mas é só Deus que capacita, é só Deus que pode realizar aqui. é Deus que está ali presente, que faz diminuir tanto, 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 a ponto de alguns e o desejo de Deus é que todos nós possamos desaparecer para que o querer dele ilumine. Ele fala aqui que a alma deve se tornar invisível e se tornando invisível o que o emite. É que enquanto enche o mundo com o telo absorvido em mim e com não ficar absorvido nele, torno-me invisível e de nenhum modo me deixo ver. Isso significa que não há nenhuma matéria em mim, senão que tudo é puríssimo espírito. E sem minha humanidade assumida tomei a matéria foi para assemelhar-se em tudo ao homem e dar-lhe um exemplar perfeitíssimo de como espiritualizar esta matéria. Nossa, é o convite de Deus é que a gente seja sempre tão pequenino em nada. Deus nos convida a sermos nada. Deus nos quer tão pequenino, tão pequenino, para que Ele possa realizar coisas grandiosas em nós. Mas isso a gente precisa ser pequeno. Ser pequeno, diminuir, deixando Deus espelhar-se em Ele mesmo em nós. às vezes a gente também tende a achar que porque sou de Deus, porque pertenço a Deus, porque busco a Deus. A gente às vezes olha para a nossa espiritualidade e atribui a nós, a nossa busca, a nossa oração, as nossas mortificações. Mas a gente o quanto que a gente precisa mesmo sumir, desaparecer. É necessário que a semente morra. Como é necessário, nós somos a semente, é necessário morrer para que Deus possa fazer nascer essa nova criatura que espelha que nada somos. E o nosso desejo é o que deve ser, o nosso desejo vai ser essa alma pequena, simples, humilde, que caminha na vontade de Deus, não querendo aparecer, mas levando a ele sempre o louvor, a adoração, reconhecendo que tudo é dele, que tudo a ele pertence. É o nascer, né, para quando Jesus diz, é necessário nascer de novo, quando ele fala para mim com Deus, é necessário nascer de novo, nascer do Espírito. Ele diz, né, que é o milagre dos milagres, o que você, o que de você quero fazer, ser em nós, né, sermos, ser, Deus ser em nós, mas para ele ser, né, como é necessário a gente buscar essa pequenez, ser esse nada. Esse texto, ele é muito, muito profundo, né, muito, 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 cheio de riqueza. eu quero até encerrá-lo a minha meditação, né, fazendo, fazendo esta oração, né, Senhor Jesus, minha vida, com sua Mãe Santíssima, Virgem Maria, todo o tribunal celestial, entro na sua vontade divina, para alcançar todas as criaturas passadas, presentes e futuras, e em cada uma delas, quero aplicar o selo da sua vontade divina, para que esse mesmo selo, no sangue do divino Cordeiro, possa purificá-los e protegê-los. Receba por esta oração, Senhor Jesus, de toda a humanidade, toda a glória que retorna ao seu poder, à sua sabedoria e ao seu amor. E que a nossa alegria seja que o Senhor cresça na humanidade, que o Senhor cresça nos corações, que o Senhor receba o amor que lhe é devido, que o Senhor seja amado, seja buscado, seja desejado, que as almas não queiram outra coisa, não ser morrer para viver em Ti. Amém, filha, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.